Para utilizar o controle de Playstation 4, Playstation 3, Playstation 5, Playstation 2, seja qualquer ele, o DualShock no Diablo 4, essa grande sensação do momento aí, é muito simples. Você vai precisar de uma ferramenta muito, mas muito famosa, chamada DS4 Windows, que o DS vem de DualShock e o 4 vem de DualShock 4, de Playstation 4. Porém, não há necessidade de ser especificamente um DS4, um DualShock 4, então pode ser qualquer DualShock, mas é importante mesmo que seja um DualShock, um controle aí do Playstation. Eu estou aqui com esse controle do Playstation, que é o que eu utilizo, ele está via USB, pode ser também via Bluetooth, então se o seu computador, sua placa-mãe tiver o Bluetooth conectado, ele vai reconhecer da mesma forma. E com isso, com esse DS4 Windows aí, é possível você utilizar o seu controle DualShock, seja ele qualquer categoria que for, lembrando novamente, você vai poder utilizar ele no Diablo 4. Então você clica aqui, daí você vai inicializar a ferramenta, e a ferramenta aqui, ela vai dizer que não tem nenhum controle conectado no momento, porque ela está carregando as informações. Mas logo em seguida, ela pega e puxa as informações aqui, então você pode ver que tem um DS4 Windows versão 2 aqui conectado via Bluetooth, né? E com um mostradorzinho aqui, o LED verde, né? Como você pode ver aqui, está verdinho, né? Eu já trouxe o material sobre o DS4 Windows, está aqui no canal, então se você tiver mais curiosidade de como configurar o DS4 Windows, eu aconselho que você vá aí na playlist de tutoriais PC, e nessa playlist aí, você vai ter aí bastante configuração sobre o DS4 Windows, beleza? Já aproveita, se inscreve no canal, marca o sininho da notificação, e deixa aquele joinha marotão, que muita gente não sabe utilizar o joystick aí, para jogar Diablo 4, e simplesmente é outro nível, né? Você ter essa liberdade de jogar com o joystick, é diferente de você jogar no teclado. E daí, você já sendo identificado, ter o controle aqui no DS4 Windows, fica muito simples daí para você jogar o Diablo. Você vai lá no Diablo, simplesmente inicializa o jogo, e com isso já vai estar tudo certinho, né? Porque ele já está reconhecido, o controle e tudo, e daí simplesmente você pode fazer o teste aí no Diablo 4. Eu vou pegar o controle aqui, vou virar para você, ó. Você pode ver, só vou diminuir o volume. Pronto, diminui o volume, ó. Se eu apertar X, ele vai progredir. Se eu apertar X novamente, ele vai progredir, né? E com isso, você já vai estar imulando o teu controle DS4 Windows no Diablo 4. Isso é o legal do Diablo 4, porque ele tem essa retrocompatibilidade com o joystick DualShock, né? Lógico que foi lançado para o PlayStation 4, mas nem todos os jogos que são lançados para o PlayStation 4 têm essa compatibilidade grande, né? Porque ele foi desenvolvido mesmo para utilizar com o joystick. Olha só que legal, eu posso mover o personagem ali, ó. Estou movendo o personagem, como você pode ver, ó. E movendo também as opções a partir do controle. Então, está aqui para você como você pode utilizar o controle aí, o seu DualShock. Tem que ser um DualShock com o DS4 Windows aí, essa ferramenta maravilhosa que muita gente utiliza para emular controles aí e jogar no computador, beleza? Então, se você gostou, deixa o seu joião aí. É importantíssimo isso, esse apoio, o seu joia, para a gente divulgar esse conteúdo aí. Tem muita gente precisando saber se dá para jogar ou se não dá para jogar e se consegue realmente jogar com o controle aí, o joystick DS4 Windows no Diablo 4, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!